Passageiro é esfaqueado por assaltante dentro de um BRT em Olinda. Isso foi hoje pela manhã. A nossa equipe foi buscar mais informações sobre esse caso. E quando estava na frente da estação do BRT, flagrou o desembarque de três suspeitos. Aliás, quando estava dentro, né? Três suspeitos descendo do ônibus. Saíram correndo com vários celulares nas mãos. Um deles estaria armado. Veja aqui. Esse foi o BRT assaltado hoje no início da manhã. Ele faz a linha Integração de Abreu e Lima, Prefeitura do Recife. E foi nesta parada, a estação Butrins, que fica na PE15 em Olinda, no bairro de Ouro Preto de Atobá, que um bandido subiu no veículo. Logo ao entrar, o suspeito assaltou um homem que estava nesta cadeira. O passageiro reagiu e foi atingido por um golpe de facão no punho. As marcas de sangue ficaram no banco e no piso do BRT. Como o ônibus é mais longo que os comuns, o motorista não viu quando ocorreu o assalto. Aí quando chegou nessa outra parada que eu parei, que eu subi o veículo que eu parei, que é a do quartel, eu vi a turma descendo e correndo. Mas também até aí, aí quando chegou na outra parada, eu vi quando o cara desceu do balde, ou esse que subiu. Aí quando chegou mais ou menos pelo atacadão ali, a turma disse, só o ônibus foi assaltado e danaram uma faca usada no passageiro ali. Eu disse, mas cadê o passageiro? Aí a turma disse, ele desceu. O passageiro correu também? O passageiro desceu, disse que ele reagiu. Aí o cara deu uma faca usada ali. Agora também eu não vi o passageiro, se eu sei que eu vi. O ônibus é muito extenso, também atrapalha? Não dá pra ver não, o carro lotado. O sindicato dos rodoviários denuncia que as estações de BRTs também são inseguras. As câmeras instaladas aqui não funcionam e isso facilita a ação dos bandidos. Infelizmente são 22 mil reais mensais de manutenção nessas estações de BRTs, onde essas câmeras não estão funcionando, os ar-condicionados de forma precária, não tem onde o pessoal fazer suas necessidades. Numa época em que os registros de assaltos a ônibus são diários em Pernambuco, a população que usa o transporte coletivo e motoristas e cobradores andam e trabalham com medo. São muitos, eles ficam durante o dia zanzando dentro dos ônibus, esperando só a oportunidade de pegar um idoso, uma senhora, uma mulher, porque é o que eles mais querem pegar, essas pessoas que não têm condições de se defender, né? E não é bom se defender, é bom entregar para evitar o pior, né? Assaltam todo dia, a hora é essa, de 4 horas da manhã até 6 horas. E de apartatada é a noite toda, é direto. E nossa equipe de reportagem, por pouco, não foi assaltada aqui na estação de BRT Boutrins. É que no momento em que conversávamos com representantes do Sindicato dos Rodoviários, ainda sem gravar, três jovens desceram de um BRT correndo. Um deles segurava pelo menos três celulares nas mãos. E segundo funcionários que estavam aqui na frente, um outro estaria armado. O trio atravessou a rodovia PE15 e seguiu em direção àquela rua, que dá acesso ao bairro do Amaro Branco. Isso mostra a forma como eles estão agindo livremente dentro desse transporte, que era para ser um transporte de qualidade, onde não existe segurança nem para o usuário, nem para o operador que está trabalhando dentro desse transporte. Eu quero mais uma vez informar para o usuário do transporte coletivo, principalmente os BRTs, que não tem cobrador, quando ele diz que tirando o atrativo do coletivo vai resolver a questão da insegurança. Claro que não. Não é demitindo o cobrador que vai resolver a questão da falta de segurança dentro do transporte. Tal exemplo aqui, os BRTs. O elemento acabou de descer aqui com quatro celulares, e que desce nessa situação. Essas ocorrências jamais vão aparecer na SDS, porque ele só considera assalto quando leva a renda da empresa. Minha nossa, minha nossa. Na cara dura você vê um negócio desse, é impactante, viu? É impactante. Olha o flagrante do cinegrafista Elias Valadares. Três suspeitos saindo do BRT com aparelhos nas mãos que seriam tomados de assalto. Ainda bem que, pelo que a gente observa, essa divergência de número entre o que é contabilizado pelo sindicato e pela polícia não é empecilho para a ação policial. Ainda bem que não é assim. Essa semana a gente conversou com a Polícia Civil, o delegado Joel Venâncio, que coordena uma força-tarefa de investigação de assaltos a ônibus, falando dos números, de como essas ações são traçadas e trazendo alguns resultados. Por outro lado, também ouvimos, nesse mesmo dia, o sindicato dos bancários fazendo essa queixa muito importante e que deve ser levada em consideração. Só é contabilizado um assalto quando, nesse crime, os bandidos conseguem levar a renda do cobrador. Porque, geralmente, o povo não vai na delegacia. Deixam para lá, até pelo desgaste, né? De você passar horas para conseguir registrar uma ocorrência. E pouco sentiu o retorno de segurança. Não falo da investigação, mas sim de segurança. De você entrar dentro de um coletivo e ter a garantia de que você vai chegar ao seu destino em paz. Então, pelo menos, que essa divergência de número a gente vê que não está servindo como empecilho para uma ação. É preciso ações mais efetivas, sim, de fato, porque os números são seríssimos, mesmo da polícia sendo mais baixo do que o do sindicato dos rodoviários. Mas, pelo menos, essa divergência não está impedindo da polícia agir. Não é um implicador para que a polícia venha agir. O Grande Recife informou que, em relação ao não funcionamento das câmeras das estações de BRT, foi firmado o convênio com a Telebrás para que seja implantada a fibra ótica nos corredores Norte e Sul e Leste-Oeste. O consórcio afirmou que esse serviço vai permitir o monitoramento das câmeras e que a previsão é que a Telebrás conclua o serviço até o final de outubro. O Grande Recife esclareceu que a fibra ótica presente em alguns locais permite o monitoramento das estações Derbe e Guararapes e do corredor Leste-Oeste. Então, pelo menos, o Grande Recife também enxerga a necessidade de ampliação. Falando nisso, hoje seria um dia de fiscalização por parte do Grande Recife para o cumprimento daquela resolução que determina que todos os veículos do transporte público tenham agora que contar com ônibus. Câmeras de boa resolução apontadas nessa resolução do Conselho de Trânsito Superior de Transporte, falando de forma correta, do Conselho Superior de Transporte Metropolitano para que possam subsidiar investigações de crimes como assaltos a ônibus, para que a polícia venha prender esses vagabundos e que coloquem todos na cadeia. Hoje ia ter uma fiscalização para saber se todas as empresas estariam cumprindo essas normas. Esperamos uma notícia em breve. Certamente nem todas estão, mas que, pelo menos, o Grande Recife venha fazer a cobrança.